ETF, tá? Aí é, vamos chamar, primeiro eu vou dar a definição em português para ficar fácil de entender, tá? Significa, o nome é um fundo de índice, tá? Fundo de índice, tá? Ou significa que você está investindo em um índice, o que é o índice? O índice é uma carteira de investimentos com regras definidas, definidas. Vou dar um exemplo, tá? Um índice bem famoso, tá? Exemplo, exemplo. A gente tem no nosso país o índice Ibovespa, Ibovespa, tá? Aí o que é o índice Ibovespa? Vamos ver o que é o índice de Ibovespa? O que é que tem no índice Ibovespa? Aí vai ficar fácil de entender. O mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. Então essa aqui, ó, é a regra desse índice, tá? Então, quando tu investe no Ibovespa, no índice Ibovespa, que é um ETF, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. O valor atual representa a quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações constituída de 2 de janeiro de 1968 a partir de uma aplicação hipotética. Tá? Então aqui já está começando a complicar um pouquinho, mas é importante a gente entender essa parte aqui, ó. É formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. O que é volume negociado? Que tem mais compra e venda, que fica mais trocando de mão, tá? O valor representa a quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações. Tá? Então vamos colocar aqui na nossa colinha. Olha só. E a gente vai ter uma noção quais são as empresas que fazem parte do Ibovespa. Exemplo, empresas que fazem parte desse ETF, ou agora a gente já sabe, desse fundo de índice. Índice. Tá? Vamos ver quais são as empresas que fazem parte, vamos ver se a gente acha essa informação. Olha só. Peraí. Algumas das empresas aí que fazem parte do Ibovespa. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se tem uma listinha assim mais fácil de achar. Aqui, ó. Compartilhando a tela com vocês. Tá aqui, ó. Por exemplo, Ambev. Peraí. Ambev. Azul. B3. B3 SA3, que é a Bolsa de Valores. Banco do Brasil. Bradesco. Bradesco Seguridade. Minerva. BTG Pactual. Banco. Bradespar. Petrobras. BRF. Braskem. Então aqui é a lista das empresas. Deixa eu ver quantas são. Normalmente são... 64 na casa de 64 a 70 empresas. Então quando tu investe no ETF, por exemplo, esse que eu tô dando como exemplo, tá? Vou colocar aqui algum... Vou pegar a nossa colinha aqui. Algumas das empresas. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Olha só. Vamos ver se vai. Foi. Tá? Então algumas das empresas tu tá comprando através de um ETF a variação dessas empresas. Então tu tá comprando uma carteira de investimento e aí cada empresa tem um peso diferente, né? O peso vai depender do volume negociado. Quanto maior é o volume negociado, maior é o peso que ela vai ter nessa carteira, tá? Então é isso que é um ETF. Aí tem outros ETFs que você já deve ter ouvido falar ou não. Tem um fundo de índice. Vamos chamar de índice. E tem o índice que a gente ouve bastante no Jornal Nacional quando a gente via televisão, que agora ninguém mais vê, né? Índice, índice Dow Jones. Assim que escreve, Dow Jones, tá? É um índice. Tem um ETF famoso, tá? E é um ETF nos Estados Unidos, que o nome dele é S&P... Que o índice, na verdade, não é o nome do ETF. S&P 500, que é o S&P 500. O código dele, se tu for comprar no Brasil, é o IVVB11, tá? Aí tu tá comprando através desse código as 500 maiores ações norte-americanas, tá? IVVB11. Se tu for comprar nos Estados Unidos, o código é IVV ou VOO, tá? Esse é o código no exterior, tá? Então tu tá comprando aqui a variação das empresas americanas. Vamos ver algumas das empresas que fazem parte aqui desse ETF, tá? Do ETF americano aí, do S&P 500. Vamos ver aqui, ó. Empresas do S&P... Do S&P 500.